Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra estar com a sua audiência E nesse vídeo eu quero mostrar pra você que mudou tudo Pelo menos na maneira como o pessoal está reportando a realidade Ou representando a realidade Isso revela muito sobre o que tipo de jogo nós estamos vendo ser jogado E como você precisa se preparar, vestir ali uma preparação mental Pra se preparar pras doideiras que a gente vai começar a ver, ok? Antes de explicar exatamente o que mudou tanto Fio convite pra você estar conosco no Manual de Sobreviventes 2023 Um curso especial que trouxe pra vocês esse ano Você tem acesso ali a material exclusivo Onde a gente vai estudar sobre as estratégias bélicas sendo usadas lá fora E como isso se reverte pra cá hoje nos Jogos de Poder Segundo bloco de temas de estudo A realidade espiritual do final dos tempos e como isso influencia nós aqui Terceiro grande bloco de estudo é a questão da educação financeira E como você navega nesses mares tortuosos que estão se desenhando para este ano, tá? Vamos lá Pessoal, você lembra do milagre da conjunção adversativa que funcionou lá no ano passado principalmente? Quando as coisas começaram a melhorar e eles precisavam arrumar uma desculpa Para por que as coisas estavam melhorando Se o líder que estava no poder era um cara tão horrível, segundo eles Lembra disso? Quando eles estavam esperando que a crise sanitária piorar muito e ela deu uma melhorada Quando eles estavam esperando que o desemprego ia piorar muito e ele melhorou Quando eles estavam esperando que a inflação ia piorar muito, ela melhorou Quando eles esperavam que o preço da carne ia piorar muito e melhorou Esperavam que a gasolina ia piorar muito e melhorou Lembra que eles usavam aquela estratégia? E aí a gente vê como tudo muda de repente Porque eles não estavam fazendo um trabalho científico e muito menos Seguindo os manuais de redação que eu estudei na minha faculdade de jornalismo Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Comunicação da UFRJ E que a maioria dos jornalistas aí deve ter estudado também Porque hoje, né, para ser jornalista tem que mostrar o diploma, né? Eles estudaram com certeza esses manuais, mas parece que a galera não segue mais hoje O que que está acontecendo então? Então, se a gente olha as matérias antigamente, você vai ver o seguinte Na época da gestão anterior Desemprego recua para 9,3% em junho Mas número de informais é recorde, aponta o IBGE Ou seja, sempre tinha aquele mais, né? Essa matéria é do dia 29 do 7 do ano passado Pega uma matéria de 31 do 8 do ano passado Desemprego recua para 9,1% em julho Mas número de informais também bate o recorde Aí, matéria de 30 do 9 do ano passado Desemprego recua para 8,9% em agosto Com recorde de trabalhadores sem carteira assinada, aponta o IBGE, né? Então, o mais aí, né? Tem muita gente trabalhando agora, mas muita gente sem carteira assinada Engraçado que quando a gente pega o mesmo veículo E olha uma matéria do dia 19 deste ano Agora, esses dias atrás Está escrito ali Desemprego recua para 8,1% em novembro Só isso Não tem mais Não tem dizendo que o informal está grande Não tem falando que a carteira assinada está muito grande Não tem eles falando que o desemprego recuou Mas agora o pessoal está ganhando menos Lembra como é que funcionava? Ah, tem mais gente trabalhando Ganhando mais, eles estão ganhando menos Até o ponto que Chegou o ponto que o pessoal estava ganhando mais Trabalhando mais e ganhando mais Aí eles tiveram que mudar o mais, né? Só que agora é interessante, né? A conjunção adversativa, né? Mais, entretanto, com o Tuto Davi e tal Ela sumiu Sumiu porque mudou a gestão Então muda o jogo E agora eles estão torcendo a favor do time Então, o que nós estamos vendo hoje Tanto na ciência, quanto no jornalismo e por aí vai Nós estamos vendo torcida Não é mais uma questão de tá certo, tá errado É justo, é injusto, é Se foi o meu time que falou, eu sou a favor Se foi o time adversário que falou, eu sou contra Não tem a isenção Não tem a objetividade Mas, no meio desse comentário todo Dessa reflexão Tem um pensamento importante Que eu gostaria de perguntar pra vocês, né? Dizem que o mais sumiu Agora eu só falo desemprego recuou Não fala, ah, desemprego recuou Mais, tem gente informal, mais Tem gente sem carteira assinada, mais O cara tá trabalhando, mas tá ganhando menos Porém, pessoas estão comentando Que quando o desemprego voltar a aumentar Porque por enquanto tá só caindo Aqui a gente viu ele cair de 9,3 pra 9,1 Pra 8,9 Agora pra 8,1 Tem gente dizendo que quando o emprego voltar a aumentar Eles vão usar o mais Só que não usar o mais No sentido de tirar a positividade da informação Fazer com que a informação boa se transforme em uma informação ruim Eles vão usar o mais Para fazer uma informação que parece ruim virar boa Usar a conjunção adversativa inversamente, né? Desemprego aumenta, mas o trabalhador tá ganhando mais Desemprego aumenta, mas tem mais gente com carteira assinada, né? Pode ser que esse jogo volte E aí a pergunta que fica é Você acha que esse jogo vai voltar? O joguinho do mais Só que agora em vez de usar o mais pra tirar O lado positivo pra transformar o negativo no positivo É a pergunta que a gente faz Isso aqui é muito preocupante Porque nós sabemos que Existe uma direta conexão entre pensamentos e palavras, né? Os maiores intelectuais vivos aí no mundo Noam Chomsky, né? Ele criou uma área da linguística que pensa Nessa direta conexão entre o pensamento e a fala Mas nós sabemos, né? Que áreas como neurolinguística Vai te dizer aí que existe uma direta conexão Entre o neural, o cerebral e a linguagem E é claro que A maneira como a gente usa a linguagem Expressa a maneira como a gente vê o mundo, né? A maneira como as pessoas usam as palavras pra falar sobre o mundo Mostra como você interpreta o mundo, né? Isso se chama a seleção lexical Ou seja, a escolha das palavras É um elemento importante pra você entender Que tipo de visão de mundo tá sendo passada Mas, além disso Depois que você percebe a conexão Entre o pensamento e as palavras Num caminho de mão dupla Tanto o pensamento influenciando a palavra Quanto a palavra influenciando o pensamento Surge um detalhe preocupante Para quem tem um pensamento mais malicioso Pra quem fica ali gastando seu tempo Pensando em como ele pode prejudicar o próximo, né? Porque quando as pessoas percebem Que existe uma direta conexão Entre pensamento e palavra Eles percebem que talvez Uma maneira de mudar o pensamento das pessoas É mudar as palavras É mudar a maneira de usar a linguagem E nós vimos aí recentemente Um importante expoente progressista Falando que a gestão anterior Conseguiu estabelecer Uma grande mudança de pensamento na sociedade, né? Sem fazer juízo de valor Se essa mudança foi pra melhor ou pra pior Obviamente pro pessoal progressista Foi uma mudança pra pior Mas esse importante Essa importante liderança progressista Falou Ele conseguiu fazer isso A gestão anterior conseguiu fazer isso Mudou o pensamento das pessoas E agora? Como é que faz pra reverter esse pensamento? Como é que faz pra apagar isso? Como é que faz pra voltar ao estágio inicial? Antes de 2019, 2018, 2017? Como é que faz isso? Eles estão muito preocupados com isso Como é que eles vão fazer? Eles vão ter que fazer um grande projeto De transformação cultural, social Investir no senso comum Nos pré-concebidos, né? Nos subentendidos Tentar trabalhar Tentar mudar o senso comum Tentar mudar o subentendido Os pré-concebidos De uma sociedade inteira É um processo muito difícil É um negócio quase mágico, né? Que a galera chama de alquimia mental, né? Que é você fazer uma mudança Na toda estrutura de pensamento De opiniões das pessoas Eles têm grande dificuldade em fazer isso Eles sabem que a audiência Da grande mídia Que é Todos sabemos que é a porta-voz Da elite A porta-voz do sistema Todo mundo sabe que a grande mídia A sua adesão popular caiu demais Não só por causa do streaming Mas porque as pessoas Em muitos casos Não confiam mais na informação Que está sendo passada ali E não querem mais consumir O tipo de produto cultural Que eles estão oferecendo Vide aí a crise de audiência das novelas E como agora Globo, por exemplo Está tentando trazer para próximo O público evangélico Porque eles sabem que os evangélicos Vão passar o número de católicos Na década de 2030 E podem até virar a maioria Da população brasileira Daqui a algumas décadas Então Sabendo que a chance enorme Que eles têm de perder Grande parte do seu público Eles já estão tentando Fazer aquela história Como eu fiz em vídeos aí Anteriores Se você não consegue vencer O seu oponente Junte-se a ele Parece que eles estão Querendo se juntar Trazer para perto Isso aí é um sinal importante Vendo essa situação Muito dificultosa De olhar o Brasil E ver que as pessoas Mudaram de pensamento O que sobra para eles Para tentar fazer Essa mudança de pensamento É Tentar em vez de Trabalhar direto no pensamento Trabalhar indiretamente Pela linguagem E isso aqui Que a gente está vendo O sumiço do mais Dessa conjunção adversativa Que tirava O aspecto positivo da notícia E trazia um aspecto negativo Isso é um sinal importantíssimo E a gente precisa ficar atento Quando eles Quando Se Eu espero que não Deus queira que não Mas se o desemprego piorar Eles começarem a usar o mais Novamente Só que com a estratégia inversa Em vez de Tirar a positividade Da notícia Positivar uma notícia Negativa Você acha que o mais volta Quando as coisas começarem A ficar estranhas E se começarem Deixe sua opinião aqui embaixo Em comentários Deixe um forte abraço Fique com Deus Fique com o convite Para você estar conosco No Manual de Sobreviventes 2023 Primeiro link aqui embaixo E também um convite Para você dar uma olhada Nos livros Que eu separei a dedo Para vocês Entre os quais Tem esse aqui Mindset Esse livro está Nada mais Nada menos Com 60% de desconto Saindo de 46 reais Por 18 É desconto maluco Esse aqui A transformação Total do seu dinheiro 70% de desconto De 80 reais Por 23 E esse aqui também Empreendedor livre Transformador Como Steve Jobs E o Walt Disney Alcançar o sucesso 70% de desconto De 70 reais Por 20 É coisa muito doida Segundo link aqui embaixo Primeiro é do curso Segundo é dos livros E a gente sabe Que informação é poder Então Tem que ficar ligado Tem que estudar Tem que se preparar Vem estar conosco Uma nota sobrevivência Em 2023 Primeiro link aqui embaixo Os livros aí Separados a dedo Por mim Segundo link aqui embaixo Um abraço Deixe seus comentários aí O que você achou disso Se você acha que o mais Vai voltar com o sentido inverso Fique com Deus Amém de todas as coisas A gente tem que é bom Valeu O que você acha que o mais É um abraço O que você acha que o mais É um abraço É um abraço O que você acha que o mais É um abraço O que você acha que o mais É um abraço É um abraço É um abraço